Olá, minhas bênçãos, bom dia! Eu botei a câmera em cima e eu tô com o rosto inchado de dormir, galera. Eu tava dormindo, né? A madrugada eu não consegui dormir e aí eu vim deitar agora umas 6 horas da manhã. Tirei um cochilhinho e agora eu levantei pra fazer o almoço. E falar a vocês, né, gente, que eu tô um pouco sumida, mas continuo orando pra vocês que oram, continuo orando, né? Pra mim, voltar a minha rotina de novo, de gravar meus vídeos, fazer minhas lives, que eu tô com saudade. Devido a algumas coisas acontecendo aí, eu tô, né, um pouco desanimada, mas eu creio que Deus, Deus tá trabalhando, né, Deus tem propósito na vida de cada um. E assim é na minha também. Então, eu agradeço aquelas pessoas que não desistiram do meu canal, que continuam firme comigo, que sempre tá aqui nos meus vídeos. Deus recompensa vocês, tá bom? Gratidão sempre. Obrigada mesmo, por todo carinho, assim eu falo. Vocês são parceiro fiel. Nem todo mundo vem aqui, né? Muita gente sumiu porque eu não tô gostando do vídeo, não tô fazendo live, mas aquelas pessoas separadas do Senhor, tá vindo sim. Deus disse que tem os especiais, que não esquece, não. Os amigos de verdade, ele não esquece. Né? Se eu tô sumida, porque alguma coisa tem, né? Então, eu agradeço a Deus. Desculpa o embaraço, porque eu tô um pouco emocionada. Eu agradeço a Deus pelaquelas pessoas que não me abandonou. Deus recompense vocês, em nome de Jesus, tá bom? Bora demais, não bora parar muito de melança aqui, né, gente? Eu vou fazer, galera, o feijão que eu amo hoje, galera. Não. Vou fazer um feijão preto, que eu amo. Amo esse feijão preto, gente. Amo. É o feijão que eu mais gosto, galera. É feijão preto. Eu não sei vocês, gente, sabe? Mas todas as vezes que eu faço o feijão preto, é automático. Eu me lembro da salada de pepino. Eu vou fazer o feijão preto, eu me lembro da salada de pepino, porque pra mim a salada que mais combina com o feijão preto é pepino. E eu tô aqui agoniada, né? Por isso até que eu resolvi gravar, que eu nem ia lavar, gente. Eu nem ia gravar. Né? Aí eu me lembro do pepino, eu achei engraçado, né? Como é que eu tô aqui? Já catando o feijão, eu esqueci, que eu não sei, né? Eu não lembro se tem pepino na geladeira. Eu não vi na geladeira ainda. Assim, acordei, tomei, banhorei, fui logo pegar o feijão pra catar. E eu tô aqui imaginando se não tiver pepino, porque o mercado é longe, não tem ninguém pra comprar pra mim. E eu só gosto de comer esse feijão, gente, com salada de pepino. Nem se não tiver carne, mas se tiver uma salada de pepino, tá? A carne tem que ter... Tem que ter, peraí. Nem que só o coração de calabrisa, né, galera? O carceto não tem que ter. Com esse feijão... Aí, gente, o que acontece? Eu tô aqui já preocupada, agoniada, galera. Mas eu vou catar aqui, certo? Vou catar aqui esse feijão. E vamos ver, né, galera? Se na geladeira tem pepino, porque... Ô, gente, combina demais, né? O sabor fica especial. Pepino com feijão preto. Eu não sei porquê, mas eu tenho isso comigo. Eu acho que fica mais saboroso. Então, vamos que vamos. Fica aqui comigo. Não desista de mim. Vê meu vídeo até a final, tá bom, gente? E já deixa o seu joinha aí, já que você gosta do meu trabalho, tá aqui, rente comigo. Deixa o joinha pra mim. Com muito carinho. Deixa o comentário. Deixa aí, se vocês gostam desse feijão, como é que vocês fazem, o que é que vocês colocam, tá bom? Deixa aí receitinha, se vocês quiserem. E olha, desde que eu quero votar, vou gravar meus vídeos, fazer minhas lives, se Deus permitir, tá bom? E que o senhor já discute e me abençoe vocês. Então, eu vou dando pausa, tá bom, gente? Vou dando pausa, porque eu tenho o som ligado também. O meu rapaz abaixou agora, mas legal, porque ele aumenta de novo. E vamos que vamos. Eu não sei se vai ser vlog, se vai ser só receber de feijão, né? Mas, bora ver aí. Vamos que vamos. Minhas bênçãos, que eu vou colocar no feijão, tá bom? Aqui eu tenho miúdo de boi, gente. Eu compro, corto miudinho e já congelo. Aqui tem miúdo de boi, também tem carne de boi, viu? Tem a sem com osso. Tudo miudinho, tá vendo? Tem mocotó, tem osso de patinho, tá vendo? Aí eu compro assim e já corto e congelo. Aí eu vou agora aqui lavar, vou feventar. Aqui tem bucho, tem coração, todos os miúdos de boi. Eu comprei o fato misto, né? Que chama miúdo de boi misto. Aí tem mocotó, tem carne de boi, tem tudo aqui. Eu vou lavar e vamos feventar com limão. Tudo bem lavadinho, tá vendo? A calabresa eu já lavei, já cortei, tirei a pele dali cortada. Agora vamos levar pra água feventa. Uma feventada que a gente dá, entendeu? Vai ficar bem, né? Limpinho, bem... Eu vou falar dentatizado, esterilizado. Ai, galera, ama essa aguaria daqui da Bahia, entendeu? Feijão fica delicioso, bem forte. Mocotó é tudo de bom, né, galera? Tem gente que não gosta não, viu? Né? Quer dizer que na Bahia eu não conheço ninguém que não gosta. Eu digo gente de fora aí. Uma vez eu fiz essa comida lá com feijão, feijão normal. Aí a mulher tava me dizendo que não gostava não. Aqui a gente ama e valoriza e damos graças a Deus. Agora eu venho com um limão. Vou botar a banda agora. Deixa eu dar uma feventada aí. Daqui a pouco escorremos e vamos agora temperar. Deixa eu dar uma feventada e daqui a pouco escorremos. A carne de sertão já tá ali já que eu feventei também. Já tá feventada, tirei o sal. Tá tudo cortadinho ali já. Agora eu vou levar ao fogo, tá bom, gente? A banda tá aqui quente já. Vou colocar aqui um pouco de banha. Ok? Galera, logo de início eu vou cozinhar eles só com cebola e alho, ok? Vou deixar pra faltar o tempero. Tomate, cebola, pimentão, quente, essas coisas. Depois, quando eu for colocar o feijão, que eu bati no liquidificador meu tempero aqui, tá vendo? Então de início vai ser cozinhado só com isso aí. Uma cebola inteira. Cada um faz do seu jeitinho, certo? Eu tenho aqui dois dentes de alho grandes. Naquele tempero lá batido já tem tudo isso, mas eu gosto de reforçar. Agora é uma comida bem temperada, galera. Se ter tempero, bora eu vou colocar tempero. Se ter, bora colocar. Vamos, galera. Vamos ver esse cheiro, galera. Do alho e da cebola juntos. Misericórdia. É o Deus do poder. Bora que bora. Agora vamos colocar o nosso miúdo. nossos miúdo. Ai, gente, eu amo o feijão com o osso de patinho, viu? Como eu corto. Bem lavadinho, bem detetizado. Galera, eu corto miúdinho assim, viu? Vocês podem cortar da maneira que vocês quiserem, né, gente? Ou vocês cortam aí, vocês fazem também, não sei. Cheiro gostoso. Bora que bora. Agora eu vou colocar um pouco de açafrão. Naquele tempero lá também já tem, mas eu vou reforçar mais aqui. Um pouco de açafrão. Um pouco de colorau. Vamos colocar a nossa amiga folha de louro. Duas folhas de louro. Uma e três. A carne de setembro e talabresa eu vou colocar depois também, tá bom? Pra não esbagaçar, porque isso aqui é tudo duro, né? Mas a carne de setembro e talabresa aqui bota logo, esbagaça muito. Isso aqui eu vou deixar 20 minutos no fogo. Entendeu? Tá bem recheada já. Agora eu vou colocar ali uma água já quente. Pra cozinhar. Por 20 minutos. Tomara que essa panela dê, né galera? Eu nem coloquei o feijão de molho com medo da panela mudar. Tem uma panela maior, né? De 7 litros. Mas é muito grande pra esse tanto de feijão. Eu espero que essa aqui também dê. Porque não fica um negócio muito estranho pra gravar vídeo de um paneluna. Agora eu vou botar no fogo, galera. Viu? Quando pegar a pressão eu conto 20 minutos e ligo pra gente voltar com dignidade à receita, tá bom? Vamos que vamos. Já se passaram, minha bênção, 20 minutos na pressão, ok? Vamos olhar agora pra colocar o feijão e o restante da carne. Tirei a pressão. Sim, gente. Vocês não viram aí no vídeo e eu coloco no sal. Mas eu coloquei, tá bom? Não gravou não, mas eu coloquei sal. Ó, 20 minutinhos, tá bom? Agora eu vou colocar aqui o feijão. a jabá escaldada. E um gomo de calabrisa também tirei a pele, ok? Tá lavado. Tomara que a pressão dê. Vou colocar aqui também meu tempero batido. Como eu disse a vocês, aqui tem tudo. Tomate, cebola, pimentão, quenta, hortelã, hortelã grosso, hortelã fino. Tem todos os temperos aqui, galera. Aqui tem mais ou menos umas duas conchas de tempero. Tem todos os temperos aqui e condimento, tá bom? Vou ver agora o sal. Tá ótimo. Agora eu vou colocar 25 minutos na pressão, tá bom? E já volto com ele prontinho pra gente se deliciar. Sim, galera. Achei o pepino ali quase maduro, mas achei. Vou fazer uma saladinha. Só não tem tomate, né? Porque eu bato no liquidificador. Mas tem cebola, tem limão, tem azeite. Eu vou fazer uma salada, tá bom? Vamos que vamos. Oi, minhas bênçãos. Nosso feijão pronto. Nossa feijoada. É, minha feijoada. Bora que bora. Que delícia, galera. Olha nosso feijão maravilhoso. Nosso feijão preto. Delicioso, gente. Olha que delícia, galera. Eu tô fazendo aqui um prato pra mim, galera. Esse prato é raso, viu, gente? Eu não como muito, não. Não consigo comer muito, não. Minha barriga enche rapidinho. Eu quero pegar um nebozinho assim de mocotó, galera. Olha aqui que delícia, gente, que eu já gosto. Olha o galerinha que delícia. Olha o galerinha. Olha que delícia, minhas bênçãos. Eu já fiz a minha saladinha. Como eu disse a vocês, não tinha tomate, mas aqui pra mim tá ótimo. Pepino e cebola, galera. Minha bênção. Minhas bênçãos. Você não sabe como amo essa salada com esse feijão. Que delícia, galerinha. Vamos que vamos. Comecei preconceito. Que Deus abençoe e que todos os dias dê media na tua casa. Tem um alimento abençoado aí por Deus. E é momento, gente. Tendo ou não, agradecer o Senhor. Mas sempre Deus entra em providência, né? Sempre Deus entra em providência, em tudo. Pode ser o que for. Mas sempre Deus colocar alguma coisa na nossa mesa. pra honra e glória do Senhor Jesus. Não, galera, pra que delícia, galerinha. Olha que delícia, gente. Tá vendo? Como o nosso prato ficou lindo, delicioso. Tô aqui fazendo suco de limão. Tá aí matando essa delícia. Vocês têm noção aqui, galera? Têm noção da bênção? Uma pimentinha, um suco de limão da fruta, galera. Eu exprimo, né? Tiro o suco, bato no unificador. Coloquei aqui um gelozinho. Tem noção que delícia? Aqui tem a farinha, né? A minha farinha de couve acabou, vou fazer amanhã. Vou farinhazinha, mas essa farinha tá boa. Aqui tem uma pimentinha, galerinha, ó. Eu como pouca pimenta, gente, viu? Só o caldo mesmo. E agora vamos experimentar essa benção. Primeiramente, agradecer a Jesus, né? Pai, em nome do Senhor, Pai, eu entro na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, para agradecer pelo alimento, e peço a Tua consagrar, ungir com Tua graça. Obrigado, Pai, eu Te agradeço por tudo. Que o Senhor bem abençoar, Pai, em cada família o Teu prato, Pai, o Teu alimento, Pai. Que o Senhor abençoar o Seu celeiro, Pai. Que cada casa dê minha dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Ora assim, filmando, fica meio consertante, né? bora que bora, galera, bora experimentar essa delícia aqui, gente. Bora experimentar essa maravilha, galera. Bora experimentar. Esse pai que tá ali chorando, querendo experimentar também. Esse feijão aqui, galera, sem farinha, pelo amor de Deus, não pode não. Tem uma farinha, gente. É uma bagunça que eu faço. Tô com água na boca, viu? Porque tem o quê? Mais ou menos uns 20 dias que eu comi um feijão desse que eu fiz aqui. Foi quando manhã tava. Ah, foi no dia que manhã tava aqui que eu fiz. Manhã é um feijão preto. Hum. Gente do céu. Galera, não é porque eu que fiz não, viu? Hum, mais pimentinha, galerinha. Gente do céu. Que delícia, galerinha. Ai, gente, como eu queria que vocês experimentassem, galera. Galera, eu não sou fã de comer calabresa no feijão, mas nesse feijão eu como tudo, todas as carnes que eu coloco. Porque eu acho que fica com gosto diferente, galerinha. Agora não é todo dia que eu faço feijão, não, viu, gente? É vez em quando. Ai, galera, com essa pimentinha, gente. Essa pimenta eu tô vendo o que eu fiz, galera. tem um vídeo aí que eu boto nessa pimenta e ela consegue. gente. Hum. Hum. Mocotão. Molinho. Hum. Se minha mãe tiver vindo esse vídeo Minha sobrinha, minha sobrinha ama feijão preto Cebola Gente, eu vou encerrar o vídeo aqui Senão fica muito longo E também vou deixar vocês com muita água na boca E eu quero comer aqui sem preconceito, sabe? Meter em minha mão quando eu tiver de meter Para limber, chupar sujo no meu cotó Então para ninguém botar no comentário Que eu sou porca, que eu sou isso, que eu sou aquilo Então eu vou comer aqui sem preconceito No meu cantinho, com a vontade O jeito que eu gosto, sabe? Um beijão E tirar sua mente porque é uma delícia É gratidão sempre Tchau, tchau, gente